Em As Aventuras de Poliana Moça, João vai descobrir o grande segredo de Bento e o Eric. Eric nunca foi amigo de Bento, mas eles vão se aproximar para acabar com o romance de Poliana e o João. E se você está assistindo esse vídeo, já deixa o like e já comenta aqui se você gosta de um spoiler de As Aventuras de Poliana Moça. Eric vai ser apaixonado por Poliana. Nessa segunda fase eles vão chegar até namorar, mas o romance dos dois vai acabar e Poliana vai descobrir que Eric é muito egoísta e Poliana vai engatar um romance com seu melhor amigo de infância, João. Eric ficará com muita dor de cotovelo e ele vai se aliar ao Bento que não é fã de João. Desde o início da novela eles brigam muito e dividem a mesma casa agora que descobriu que Ruth é a verdadeira tia de João. Então eles vão se aliar para acabar com Poliana e esse plano vai ser muito maléfico. Assim que souber mais detalhes, vou vir com um spoiler aqui no canal. Então já vai deixando o like neste vídeo, assim eu vou saber que você quer ouvir o spoiler, quer ver o spoiler do vídeo. E obrigado por assistir.